Por qual motivo Gustavo Lime e Andressa Suíta estão sumidos das redes sociais? É isso aí galera, já vem deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Estamos sempre aqui atualizando vocês com as notícias quentinhas do meio sertanejo e o seu like ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho, então bora lá! Quem tem acompanhado as redes sociais na última semana, principalmente nesses últimos dias, tem notado que o casal mais famoso e querido do meio sertanejo anda bem discreto e até mesmo sumidos das redes sociais, né gente? E quem se acostumou com toda aquela exposição midiática em torno de Gustavo e Andressa Suíta estão achando isso aí muito estranho. Vejam só como os dois movimentaram os portais de fofoca e entretenimento, né? Principalmente durante os meses que sucederam a separação e depois também a reconciliação. Durante esse período aí surgiram vários e vários boatos sobre a vida íntima do casal e também especulações sobre a família dos artistas. Isso realmente tornou cada passo do embaixador e da mãezinha, como são chamados pelos fãs, monitorados a cada segundo. E não seria diferente, né? Já que os dois nomes mais falados e badalados na mídia em geral esse ano. Gustavo Lima lançou o volume 2 do álbum Embaixador Falando de Amor e acertou novamente no repertório que já é um sucesso. E mesmo assim sumiu das redes sociais. Há quem diga que a família está viajando e até alguns cogitando que foram para fora do país, já que mês que vem o cantor tem uma turnê muito importante nos Estados Unidos. Será, hein, galera, que a família viajou e já aproveitou para se vacinar? Não tem nada confirmado ainda, mas na minha opinião vem uma coisa muito importante aí e uma ótima notícia para os fãs. Mas o que vocês acham, hein? Quero saber aí nos comentários. Acredito que esse tempo aí seja mesmo para se desintoxicar das redes sociais e viverem mais e postarem menos, como diz aquela frase, né? E é claro que nós, fãs, temos que entender esse tempo e respeitar, mas sempre com um olhinho atento para não perder nenhuma notícia. E aqui vocês têm tudo atualizado, né? Qualquer novidade já sabem que eu trago aqui com todo carinho e sem enrolação para vocês. Obrigado pela companhia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!